A polícia civil prendeu um jovem de 20 anos suspeito de matar um motorista de aplicativo em contagem na Grande BH O crime foi em abril deste ano A investigação que apurava a morte do motorista de aplicativo, Kemel Luíde Nunes Caputo, de 36 anos, foi concluída Segundo o delegado, o suspeito de matar um homem com mais de 20 facadas durante uma corrida É viciado em garotas de programas e cometeu o crime para conseguir dinheiro e pagar as relações com as profissionais A análise do aparelho celular dele mostra que ele mantinha relações com garotas de programas diariamente E ele não tinha um trabalho fixo para sustentar, então certamente ele utilizava de furtos, roubos para poder levantar dinheiro para poder pagar essas meninas Mas o motorista havia acabado de começar a trabalhar e ainda não tinha dinheiro físico O que irritou o autor, que sacou uma faca e matou Kemel dentro do carro Logo quando foi solicitado a sua corrida, acreditamos que o autor pediu esse dinheiro Ele não tinha esse dinheiro para passar para a vítima E a partir disso o autor tomou a decisão de executá-lo e subtraiu o veículo Matou a vítima, tirou ela do carro, entrou dentro do veículo e seguiu Quando ele parou o veículo para verificar se o veículo não tem rastreador, enfim Fazer esses levantamentos que é de praxe, ele foi identificado por uma câmera de segurança O autor de 20 anos fugiu para o estado do Ceará Mas após alguns dias voltou para Minas e passou por cidades da zona da mata Em seguida, voltou para casa, em Ribeirão das Neves, na Grande BH Onde foi pego na última sexta-feira Foi ouvido por duas oportunidades na delegacia Em nenhuma delas ele demonstra arrependimento Ele não confessa o crime, ele nega a todo momento o crime Mesmo mostrando para ele a imagem dele lá com a camisa que foi apreendida Ele confirma que a camisa é semelhante à camisa que ele estava lá no dia do cumprimento de uma data de busca e apreensão Mas ele nega o crime